Olha, duas pessoas morreram em uma batida entre um caminhonete e um carro de passeio. O acidente que vitimou o Lucas Lousada de Oliveira e o Jennifer Cristina Barbosa Matos, ambos de 29 anos, foi registrado na BR-116, no distrito de Era Nova, Zona Rural de Alpecata. Pessoas novas, né? Pessoas novas, né? Deixa eu chamar aqui o Ivan Duarte para contar. É, Ivan, eu vi pela imagem ali, o estado em que ficou a caminhonete, é um acidente gravíssimo. Você vai me contar sobre ele? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Esta tragédia deixou em choque o governador Valadares e também cidades vizinhas aqui na manhã desta quarta-feira. As duas vítimas, o Lucas Lousada e a Jennifer Barbosa, são servidores públicos da cidade de Engenheiro Caldas. E a notícia que já era ruim fica ainda pior, Nicometes, porque a Jennifer estava grávida. O acidente que aconteceu foi uma batida frontal entre uma caminhonete e o carro de passeio em que eles estavam. Quando os bombeiros chegaram ao local, a morte de ambos foi constatada. Os passageiros da caminhonete foram socorridos e levados para o hospital. Este acidente aconteceu na BR-116. Foi bem próximo da concessionária Eco Rio Minas. E, Nico, esse local ali pertence à Alpercatra, no distrito de Era Nova. A prefeitura de Engenheiro Caldas emitiu uma nota de pesar pela morte dos dois. O texto diz que ambos deixam um legado de amor e carinho. A gente também presta as nossas condolências à família neste momento de inestimável dor. É, sobretudo, né, Ivan, uma dor imensa para a família, né, para os familiares e amigos. Mas a gente vê também aqui a manifestação do poder público, né, porque trata-se de dois servidores, né, que prestavam serviço público, né, à comunidade de Engenheiro Caldas. Mas daí a comoção, né, a comoção que gera em toda a cidade. Nós temos uma audiência importante em Engenheiro Caldas. Aproveitamos aqui para transmitir o nosso abraço a todos os amigos, funcionários da prefeitura e lutados por essa perda, né. Aí fica, né, Ivan, aquela triste menção, né, quando tem um acidente. A gente sempre fala disso, né, todo cuidado na rodovia ainda será pouco, né, ainda será pouco, né. Como que tem tragédia aqui nas nossas rodovias. E essa está sendo duplicada, né, essa está sendo duplicada. Está recebendo asfalto novo, mas cuidado ainda a gente tem que ter. Obrigado, Ivan, por sua informação, meu amigo. Obrigado.